A apreensão de arma de fogo em Assucena, também no Vale do Aço. A denúncia levou os militares à área rural da cidade que foram recebidos pelo dono de um sítio. O Sávio Scarabelli conta como foi os detalhes dessa operação. Sávio. Pois é, Saulo, essa operação foi deflagrada nessa quarta-feira no povoado Brejaúba, que fica na zona rural de Assucena. A polícia informou que os militares tiveram informações de que um homem de 57 anos estava de posse de armas de fogo dentro da casa dele. Os militares, então, para averiguar essa denúncia, foram até o sítio desse suspeito e foram recebidos justamente por esse homem de 57 anos. No local, foram encontradas duas espingardas e dez munições de diferentes calibres de arma de fogo. Inclusive, algumas delas já haviam sido deflagradas. O material foi apreendido e levado para a delegacia com o suspeito que foi preso pela polícia e agora o caso permanece em investigação. Eu volto com você, Saulo.